Campanha Band, Cufa e Frente Nacional Antirracismo que abraçam a Bahia. As doações chegaram a 56 milhões de reais, mais de 1 milhão de cestas arrecadadas. Em momentos como esse, a solidariedade é fundamental. 154 cidades baianas estão em situação de emergência por conta das chuvas que atingem o Estado desde novembro. E diante desse cenário, muita gente precisa de doações que são essenciais. A Frente Nacional Antirracista também aderiu à campanha. Sendo solidários, distribuindo amor e cooperando. Então é muito legal a gente ver tanto a Frente Nacional Antirracista, a Cufa e a Band protagonizando essa prova de amor. Até agora, a campanha promovida pela Band arrecadou 56 milhões de reais e mais de 1 milhão de cestas foram doadas. A campanha nacional, chamada Abraça a Bahia, permite que as doações venham de qualquer lugar do país. É possível acessar o site band.com.br e fazer a doação por Pix. É bem fácil ajudar no centro de todo o Brasil, em qualquer lugar, no mundo inteiro. Vocês que acompanham o mundo, os fãs do mundo, no mundo inteiro, é só entrar lá no site da Band. band.com.br. A sua doação, qualquer doação, vai ser muito bem. Abraça a Bahia! Aqui no UDF, o Corpo de Bombeiros vai levar mais de 100 toneladas de doações. São alimentos, materiais de higiene, limpeza, roupas e água. Bateu um recorde, um recorde histórico. A campanha foi realizada pelas Forças de Segurança Pública da capital. As doações vão ser entregues para a vitória da conquista e, de lá, redistribuídas para outras regiões do estado da Bahia.